Fala galera canal baquetão aqui registrando a chuva maravilhosa aqui no região do Poço Chapadão, tá um mar viu velho essa tá merecendo registraram, que mar, a chuva mais forte de livramento desse ano que tá doido viu, que chuva velho, show de bola viu, o baquetão aqui registrando tudo aqui ó, não pode perder nada virou um riacho, olha aqui no Chapadão Tô de bola demais viu chuva demais viu galera, top viu, chuva pesada aqui, Chapadão é uma chuva, a mais de 10 minutos já aí ó, o baquetão game tá passando aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí